A senhora inscrita é a deputada Janete Capiberib. Senhor presidente, desde março a casa da hospitalidade na cidade de Santana, 20 quilômetros de Macapá, passa por enorme dificuldade, porque o governador Valdez cancela os recursos para manutenção assim que chega ao governo. Diferente dos governos do PSB, do governador Capi e do governador Camilo, este entre 2011 e 2014, quando a Secretaria da Inclusão e Mobilização Social passava R$ 50 mil mensais, R$ 600 mil anuais, dava para 50% de toda a despesa de alimentação, higiene, remédios, manutenção e pagamento de pessoal. A Secretaria de Educação cedia seis profissionais de educação especial, fisioterapia, informática, educação física, ensino fundamental. Moram na casa da hospitalidade 93 pessoas de 0 a 68 anos. 35 têm transtorno mental e ficam na casa permanentemente. A maioria está lá há mais de 20 anos. Com o fim do repasse pelo governo Valdez, a casa enfrenta dificuldade para pagar folha de 70 colaboradores. Parte é paga com recursos da Fundação Marcelo Cândia. Alimentos são conseguidos por doação, fraldas cerca de 180 por dia. A maioria para adultos são um custo enorme depois que a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica reduziu o fornecimento de medicamentos e insumos. A casa da hospitalidade existe há 38 anos. É a única no MAPA que abriga pessoas com deficiências e transtornos mentais e crianças entregues pela vara da infância e da juventude e conselho tutelar. Realiza uma função de Estado. Por isso, sempre tem apoio dos nossos governos do PSB. Mas o governador Valdez deixa a casa e as pessoas que vivem lá abandonadas. Por isso, crianças com desenvolvimento normal e adultos com transtorno mental e deficiência veem limitadas suas possibilidades de ocupação e desenvolvimento. Apelo, senhor presidente, às comunidades Macapá e Santana para que procurem a casa para colaborar e fazerem doações. E afirmo à irmã Gisele e à administradora Lene e aos abrigados e aos colaboradores que essa casa continuará tendo o nosso apoio através de emendas, através de campanhas para arrecadarmos alimentos e materiais farmacêuticos. Muito obrigada, senhor presidente. E eu peço a divulgação dessa nossa fala na voz do Brasil. Esse projeto, ele é muito importante e ele é desenvolvido de uma forma de doação pelas irmãs e pelos padres aí da nossa cidade de Santana, no Estado do Amapá. Muito obrigada.